Recebo hoje o professor Ismar Sampaio. Bom dia, professor Ismar. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. E também o professor Sarmento de Castro, que já já vai dar dicas importantíssimas para você que está se preparando para a segunda fase do exame da ordem que acontece nesse domingo. Já já o professor Sarmento traz as dicas. Antes, vamos falar sobre o concurso do INSS. O INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, definiu o número de vagas para técnico e analista. Finalmente, não é, professor Ismar? Finalmente. Mais uma página aí da novela do INSS, né? Realmente foi confirmado agora o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, neste sábado agora, dia 13, confirmou através do seu Twitter, no perfil do seu Twitter, a informação de que serão 2.500 vagas, sendo que 2.000 vagas para técnico, né? E assim, uma surpresa foi que não houve vagas para analista, né? Por enquanto são 500 vagas para perito médico. Devido ao corte, não é somente de 50 bilhões, né? Houve somente para perito médico, devido à necessidade. Mas acreditamos que em breve o concurso para analista, vários cargos de nível superior, vai sair esse detalhe com o mesmo. Até porque há uma necessidade realmente para a Previdência, né? A carência é muito grande, a carência é muito grande. Professor Ismar, vamos responder aqui a pergunta da Maria José de Valente. Ela quer saber notícias sobre o concurso do Banco do Nordeste. Mais gente vai ser chamada. Com certeza, enquanto dura o prazo de validade do concurso, estão chamando pessoas de acordo com a carência, com a necessidade. Muito bem, próxima dica é o Instituto de Defesa do Consumidor, PROCON do Distrito Federal, concurso para nível médio, médio técnico e superior. São 200 vagas, salários de até 5.300 reais. As provas acontecem 5 e 6 e 13 de novembro também, professor Ismar. Está aí, uma grande oportunidade, né? Brasília é concurso todo dia, né? Então, todo dia sai um novo edital para Brasília, esses são 200 vagas, 50 vagas só para nível médio, nível médio salário para a área auxiliar administrativo, salário de 4 mil reais, né? Quer dizer, é uma grande oportunidade aí aqui em Brasília, pertinho onde os voos são os mais baratos, né? Os destinos para Brasília. Então, eu acho que é uma grande oportunidade aí para o nosso aluno também. Olha, e é o IADES, I-A-D-E-S, IADES é o Instituto Americano de Desenvolvimento que está organizando esse concurso, mais informações na página do IADES na internet. Professor, o Joaquim é de Campo Maior, obrigado pela ausência de vocês em Campo Maior. Quando sai o concurso da S-Trans em Terezinha? Olha, o concurso da S-Trans deve sair este mês ainda. O prefeito Elmano Ferre anunciou até o final deste mês, né? Em qualquer momento pode estar saindo. Então, vocês aí de Campo Maior, preparem-se, porque a qualquer momento está saindo a edital. Bom, temos uma dica aí no concurso em Picos. É o concurso para guarda de trânsito. São 30 vagas, é o salário mínimo, 545 reais, inscrições de 4 de setembro até o dia 4 de setembro e a prova já no dia 25 de setembro. Como nós falamos na quarta-feira passada, enquanto não sai o esperado concurso da APPM, as prefeituras estão fazendo seus concursos. Nós estamos aí com o Picos, com Floriano e União. E agora Picos com guarda de trânsito. Quer dizer, saiu até antes do que o daqui, que ninguém esperava, guarda de trânsito, e saiu agora. O conteúdo lá vai ser português, matemática e a legislação de trânsito. Então, vocês em Picos e região se preparem também para este concurso. O professor Carlos Augusto de São Pedro fala sobre o concurso do TRE do Ceará e do Piauí. Vai ter concurso para o TRE? Com certeza, né? Já estamos próximos de vencer a validade desse concurso, né? E a qualquer momento está saindo a edital próximo ano, acredito, final do próximo ano deve estar saindo o concurso TRE do Piauí. Vamos agora às dicas para você que está se preparando para a segunda fase da prova da OAB. Nesse domingo, o professor Sarmento está aqui com a gente. O professor Sarmento sempre é importante dar dicas para quem está se preparando, quem já fez a primeira fase e agora está se preparando para a segunda fase, né, professor? Nessa segunda fase, você deverá ter bastante calma e o principal concorrente será você, o seu emocional. O examinando deverá ter cuidado, poste-se como se fosse um advogado, recebendo o seu cliente para resolver o problema do seu cliente. Veja que a letra, a letra deve-se ter bastante cuidado com a letra, a caneta azul ou preta deve ser utilizada. Quando você fala letra, tem que ter uma letra legível, né? Isso, a grafia que você deve utilizar deve ser uma grafia legível. O avaliador, o examinador, ele simplesmente não quer perder tempo com a peça mal redigida, com hierógrafos. Outro tópico bastante interessante que você deve fazer é treinar. Treine as principais peças, a exemplo do recurso ordinário, a exemplo da contestação, a exemplo da própria reclamação trabalhista. As principais peças devem ser treinadas, ainda há tempo para treinar. Outro tópico bastante importante que você tem que observar. O edital é extremamente claro no item 3.6, que não será exigido a legislação que venha posterior à publicação do edital. E nós sabemos que nós tivemos, 15 dias depois da publicação do edital, que foi 15 de 6 de 2011, inovações na CLT, inovações no Código Civil, inovações na lei de licitação, que não deverão ser consideradas para esse exame, considerando que o edital afirma a não exigência das mesmas. E lembre-se, você irá fazer quatro questões, irá responder quatro questões prático-processual e irá fazer uma peça processual. As questões prático-processuais valerá 1,25 cada uma, totalizando, portanto, cinco pontos. E nessas questões você deve levar um material que você pode consultar. Consultar súmulas, OJs e lei, e lei seca. Jamais doutrina. Não leve doutrina para lá. E um bom material, com certeza, vai lhe ajudar na resolução dessas questões. Utilize, senhor examinando, utilize o índice remissivo. O índice remissivo vai lhe ajudar. O índice remissivo que está no finalzinho da CLT, que está no finalzinho do Código Tributário, que está no finalzinho de cada legislação. As súmulas, as OJs, elas irão te orientar a você esquematizar a sua resposta. E esse esquema deverá ser feito onde? No rascunho. Não perca tempo com rascunho. Conheça os casos dentro dos exames de pessoas que não tiveram tempo de passar limpo e ficaram reprovados. Rascunho é só para esquematizar. Esquematize e depois você vai redigir as suas perguntas. Use o seu material. A CLT está à sua exposição. A legislação está à sua exposição. Tópico, quanto às peças processuais. Leia com calma, com tranquilidade a peça processual. Tente descobrir qual é a primeira, a peça que está sendo desafiada naquele momento pela Fundação Getúlio Vargas. Nós, o Sarmento e o VIP, publicará hoje no seu site o índice remissivo, os principais artigos para cada peça. Os principais artigos que você jamais, imprescindíveis e inesoravelmente, você deve levar na feitura da sua peça processual. E não esqueçam, não esqueçam jamais que a prova será tarde, no domingo de 14 a 19 e que uma boa noite de sono, com certeza, irá lhe ajudar no dia seguinte. Sendo que, a última dica que o Sarmento dá para vocês é a seguinte. Comece a fazer, primeiro, as questões mais fáceis e uma onda de confiança, uma onda de fortalecimento. Vai acalmando e lhe dando força no seu emocional, no seu psicológico para a resolução das questões mais difíceis. Super dicas, boa sorte para vocês, professor Sarmento, então, e o VIP Cursos lá é o AB sem estresse, é como eles dizem. E na página do VIP você encontra essas dicas, encontra as dicas também de todos os concursos, é vipcursospi.com.br. Mais informações sobre os horários, as turmas, os cursos lá do VIP, 3222 4046. Muito obrigada, professor Sarmento, pelas dicas, eu tenho certeza que foram muito valiosas. Um bom dia para o senhor. Boa sorte. Bom dia, professor Ismael, até a próxima quarta. Bom dia a todos e até a próxima semana. Até a próxima quarta com o nosso quadro.